A gente fala muito da violência no Brasil, da violência no Rio de Janeiro, da violência do assassinato, do roubo, do crime, mas existe um programa que é visto por 50 milhões de pessoas em média por dia, cujo teor é o seguinte, se você é sacana, escroto, ensabuado, se você consegue comer A, B, C e D, se você consegue se dar bem em determinadas circunstâncias que são armadilhas, você então é uma pessoa de mérito e portanto você merece um milhão de reais. dentro de dois meses. O ser humano brasileiro trabalha 12 horas por dia, 12 meses por ano, para fazer 12 mil reais, quando ele faz muito dinheiro. Ora, evidentemente, o cara que está instalado em casa na sua confortável miséria, se sente no direito de pegar uma arma e tomar o que não lhe deram. Uma das coisas que contribui para a violência nesse país é o modo como a cultura, o entretenimento...